Hoje temos uma pergunta que veio da Maria José Gonçalves, de Rondônia. Ela escreveu, qual a melhor alimentação para os bezerros recém-nascidos? DSM responde. Maria, sem sombra de dúvida, a melhor alimentação para o bezerro é o leite materno. É o leite que a vaca vai gerar, o colostro logo após o nascimento e o leite que ela gera durante os oito meses de alimentação para esse bezerro. Nós, da Tortuga, nós temos um produto que complementa esse leite, que é o fosbovinho proteico ADE. É um produto com minerais orgânicos, é um produto com farelos e com vitamina ADE. A minha sugestão é que você procure alguém aí da região, da marca Tortuga, aí em Rondônia, para que te dê o melhor suporte possível. Legenda Adriana Zanotto